Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai fazer uma instância aqui na Inage 2 Essence oficial europeu que é aquele servidor mais voltado do PVP, onde a gente não precisa criar suporte, todos os chars são self buff então bora lá, galera, essa instância ela dá muita XP e também ajuda a upar o seu craft aqui no Essence a gente tem pontos de craft, quanto mais pontos a gente tem, mais essa barra vai aumentando e a gente pode dar um update na lista de craft, e aí poder criar ou não um desses itens que aparece aqui então se eu gastar 500k de adena, eu vou pegar um desses 5 itens aqui se você aumentar a sua barrinha, dando food, por exemplo aqui, essa arma, a gente aumenta aqui a porcentagem e tem uma barrinha a mais, com essa barrinha a gente pode dar um update na lista e aí sim aumentar a chance de ter outros itens melhores no craft mas beleza, vamos voltar aqui para a instância clicando aqui nesse ícone do lado direito da tela, que tem duas espadinhas cruzadas aparecem as instâncias que a gente pode fazer tem a de Primeval Wisely, que é só ir lá e farmar, tá? você paga 10k de adena, entra e fica farmando lá é bom que você não leva a pecar e também você economiza barra de SG outra coisa muito importante aqui nesse servidor é a barra de SG você sempre tem que ter um pouquinho de SG para poder dropar adena no jogo, tá? mas qualquer dia eu faço um vídeo também especial a essa barrinha SG, tá? a instância que eu quero mostrar é essa, Transcendente Stance Zone, tá? galera, é muito bom fazer essa instância, eu fiz e dá resultado porque principalmente no início aqui do level, que a gente tá upando, char 40+, 40 e pouco é muito bom fazer, que dá XP e aumenta os pontos de craft, tá? a gente vai fazer a do level 60+, que já muda de lugar que é em Blaze Swamp, a instância, tá? bem perto do vulcão, né? é só falar com o NPC que aparece aqui e esperar os mobs porque falando com o NPC, as nossas skills viram em área e aí a gente pode matar bem mais facilmente os mobs, tá vendo? e o segredo aqui galera, é matar os mobs rápido porque se não junta muito, você não consegue você não consegue matar mais, vai morrer, cara então, cuidado essas caixas que são as caixinhas que aumentam o nosso craft tomar cuidado pra não morrer, né? usar um Vampire pra gente que tá com uma gear mais ou menos aqui, grade C e arma D é bom usar um Vampire, tá? mas se você já tiver uma gear boa não precisa ficar batendo e correndo igual eu tô aqui, não ela fica até parada, né? mas no meu caso, não tem jeito então, eu tava falando da da instância anterior que eu fiz que ficava em Hunter's Village, é do level 40 e pouco, tá? tem que matar uns bichos lá, uns unicórnios mas eu não lembro exatamente mas eu fiz ela em live e tava bem mais fácil que essa porque essa daqui tem um mob mais forte, né? a gente acabou de pegar 61 tem que tomar cuidado, cara ó, veio uma caixinha ali e eu tô esquecendo de pegar os itens, cara tem que pegar, tá? tem que pegar ó 10 mil de craft points, tá vendo? só que eu vou morrer se eu for pegar depois a gente pega ou quando der, né? eu sei que tem uns craft points aqui, ó ó quanto, ó nossa, mas olha os mobs tomar cuidado que a gente morre, cara pouco life, ó esse pior roller aqui vamos lá nossa, quase que eu morro ah, galera se morrer é só entrar de novo, tá? ah, mas entra rápido e já entra bufado entra rápido e entra bufado os mobs não perdoam, não, viu? não perdoa a distância dura 10 minutos se você conseguir fazer até o fim aqui dá uma boa XP e também aumenta os pontos de craft não esqueçam de pegar os itens do chão, tá? as vezes eu fico calado aqui porque tem que ficar prestando atenção aqui porque cara, é muito mob qualquer bobeada a gente morre os bônus as caixinhas beleza aumentando tudo olha o monte de bicho que vem ali não sei que tem mais pontos aqui mais aqui eu costumo começar com a Hurricane no caso de mago que tem a Vampire, né? e depois se eu vejo que tá chegando perto aí eu uso o Vampire por exemplo agora que tá longe eu uso a Hurricane Hurricane de novo e já era, tá vendo? mas quando tá perto não pode bobear não usa o Vampire e só morre eu não sei como é que é fazer essa DG de Fighter eu queria criar um Fighter pra ver como é que é de mago pegou as manhas aqui é tranquilo, tá? tranquilo ah, ela é uma vez por dia, tá? esqueci de falar não sei se eu falei no início do vídeo mas é uma vez por dia que a gente pode fazer essa dungeon outra coisa essencial aqui é o Next Target, tá? se você parar pra clicar no mob você vai morrer já morri várias vezes aqui no início eu não sabia, né? que ia vir tanto bicho agora que tá longe dá pra usar Hurricane depois um Vampire e outro Hurricane cara, fazer de Spell Singer isso aqui não sei não, hein? será que dá? teria que testar com a minha Spell Singer que eu fiz no Red o que é de eu faço nossa, quanto bicho ali, mano beleza mais caixinhas ali mas antes vamos matar esses bichos as caixas também matam a gente, viu? dropa a Craft mas também mata a gente beleza 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 passando um monte ali, cara não pode bobear um segundo tava querendo pegar ali os Craft Points acho que eu não consegui pegar os pontos de Craft, né? nossa, um monte de bicho aqui eu sei que tem algum lugar o ruim desse mapa aqui, cara eles não deviam ter aí eu vou morrer nossa, quase o ruim desse mapa aqui não dá pra ver, cara os negocinhos que dropa, mano fizeram um lugar muito ruim a de Hunter's Village que é de level 40 e pouco dá pra ver os drops no chão aqui não dá aí você tem que lembrar onde você matou a caixinha e sair apertando o picape aqui, entendeu? sair apertando o picape olha aí nossa, vem o bicho desse lado, velho um monte ali, ó morram todos cara, é mó frenético isso aqui, velho ó, aqui dropou mas já veio o bicho, mano não dá tempo nossa quase que a gente morre, cara eu sei que dropou aqui, ó não vai dar dropou aqui cara, pior que eu não sei se isso some, velho tô achando que a gente perdeu um monte outra coisa que eu não reparei foi quanto de craft point a gente tava tem que olhar no início do vídeo pra lembrar mas não só isso, né, cara XP aqui também vale a pena, né matar em área dá muito XP, né um minuto, vamos lá olha aí eu não consigo ver de longe, né os bichos vindo dá pra usar tudo muito reliquíne, cara é mais rápido, né um pouco aqui, ó tá vendo nossa, velho muito bicho cara, nossa, muita caixa 3 segundos, acho que acabou, hein acabou olha quanto ponto aqui, cara será que dá pra ver por baixo da lava? não dá, cara eu acho que a gente pegou tudo aqui não sei se ficou algum perdido opa, tinha um aqui, ó cara, muito isso aqui realmente foi mal feito, velho eles deviam ter pensado ou fazer os itens brilhar ali ficar piscando, né ou mudar o lugar, né porque, cara, não dá pra ver o item no chão pode ser que tenha pontos de craft no chão e a gente não tá vendo tô saindo apertando o botão aqui pra ver se a gente não perdeu nenhum aparentemente pegamos todos beleza pra sair é só clicar no NPC eu devia ter morrido uma vez pra mostrar que dá pra entrar de novo esqueci de fazer isso mas, cara morreu se bufa rapidinho aqui fora e entra, tá e já clica no NPC mas sai matando se não, junta muito bicho você vai morrer ó, a gente fez aqui 15 milhões de XP e a gente aumentou nossos pontos de craft beleza nossa porcentagem aqui da barrinha isso aqui então foi a transcendente instance zone que você pode fazer uma vez por dia pagando 10k de adena pelo botãozinho aqui special hunting zones tá bom galera, é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo se puderem deixar um gostei eu agradeço compartilhar ajuda demais aqui o canal curta minha fanpage no facebook que é Rafa Pebraga instagram Rafael Pebraga a gente tá com uma parceira com o NoPing que é um programa que agira diminuir lag nos jogos online se puderem clicar no link que tá na descrição eu agradeço ajuda muito o canal também inscreve no canal se você não é inscrito se você já for inscrito não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo galera, eu vou ficando por aqui é isso aí valeu tchau